Música Boa, tá indo fininho velho Vai ó Fica, vamos lá Vamos lá Música 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 Vamos carregar o gato Como é que carrega Boa, ó Está atolado Aí pessoal, estamos aqui Nessa tarde de domingo Mostrando aqui, essa reta cavadeira Vem arrastar aqui o caminhão Aliás, os tratou e ficou atolada Os tratou vieram arrastar o caminhão Parece um cinema, mostrando para vocês aqui Parece que o reta de cinema A reta de cavadeira está atolada até a tromba aqui Tudo, está vendo aí, ó Coisa de cinema mesmo Ó, isso não é mentira não Isso aqui é em Lagoa do Ouro Numa estrada Está vendo aí, ó Tudo fofo d'água Vou mostrar aqui a vocês Ó, ela sai rasgando tudo aqui Esse extrator aqui Vieram Vieram arrastar esse caminhão Olha aí, está vendo aí, ó Aí atolou esse primeiro trator aqui O Márcio Félix Né, atoladão aqui Não teve como sair, ó Está vendo aí Ó, é natureza de Deus, hein Olha aí, ó Trator, traçado, atolado Vou mostrar para vocês Olha aqui, ó Outro trator azul aqui Traçado Que veio arrastar o outro Atolou também Está vendo aí, ó Tudo atolado Tem esse outro aqui, ó O amarelo traçado também, ó Atolou Não tem pronto Saí mais Esse caminhão aqui, ó Todos esses extratores Vieram arrastar esse caminhão Acabou tudo atolado Coisa de cinema mesmo Coisa de cinema Ó, aqui Essa estrada aqui Passava carro direto Ali veio o empresário O empresário desse Dono da granja Vem ali, ó Dono da granja de porco Está vendo aí, ó Isso é a natureza Está vendo como Deus é tão bom Olha aí, ó Ó, os trator Tudo traçado Ele dá coisa de cinema, pessoal Olha, para só Olha, um caminhão São três tratores Uma reta de cavadeira Tudo atolado Eita, Jesus maravilhoso 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 Eita, Jesus maravilhoso